Fala galera, aqui quem fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale e é o seguinte, pra começar só quero lembrar vocês que hoje de manhã foi liberado novos desafios semanais então se você tiver alguma dificuldade em fazer alguns desafios dá uma conferida no canal, postei vídeos dando dicas como que faz os desafios mais complicados tenho certeza que vão te ajudar bastante enfim, uma coisa que eu quero comentar a respeito dessa imagem aqui que foi vazada que mostra então dois personagens aí da série de filmes do Alien que vai ser lançada no jogo que no caso o próprio Alien Xenomorph que eu já tinha comentado com vocês a skin dele vai ser lançada e vai ter essa aparência aí dessa imagem vazada e eu sinceramente achei um design bem legal, a Epic Games realmente sempre capricha muito bem nos detalhes aí dessas skins de parceria que eles colocam no jogo só que uma coisa interessante é que a cabeça do Alien é gigantesca né tem esse cabeçote aí gigante então todo mundo tá ligado que as skins sempre tem a mesma hitbox não sei né, se essa skin vai ter de fato a mesma hitbox já que a cabeça é muito gigantesca pra tomar o headshot vai ser muito fácil né teoricamente falando, só que claro, como eu disse vai ter a mesma hitbox aí que todas as skins do jogo e também vai ser lançada a Replay, pra quem não tá ligado é a protagonista aí dos filmes do Alien então tá aí uma skin feminina pra quem gostou ela vai ser lançada na loja também lembrando que essas skins foram apenas vazadas nessa imagem até o momento não sabemos o preço né, delas em V-Bucks quanto que elas vão custar na loja de qualquer forma, se você gostou das skins já vai preparando os V-Bucks na conta elas podem aparecer a qualquer momento aí na loja do jogo e rapaziada, vocês estão ligados que recentemente lançou na loja a skin da Sika, acho que é assim que se fala que é a versão feminina da skin do Menace né que faz parte desse passe de batalha e quando a skin foi lançada na loja a Epic Games colocou nas redes sociais essa imagem aqui né, divulgando essa nova skin e essa imagem ficou muito, muito linda né mostra ela né, com suas adultas, os Cerberos utilizando sua picareta em cima ali de vários cavaleiros negros, tá ligado e um detalhe que a galera prestou bastante atenção é que lá atrás dessa imagem como dá pra ver na tela aparece a skin do Banana Gladiador né vou dizer assim, que ela está digamos que apontando pra algum lugar então mano, se vocês não sabem desde o início aí da temporada a gente pode encontrar no Coliseu algumas estátuas douradas e uma das estátuas é exatamente o Banana com esse estilo de Gladiador só que tipo assim, no comecinho da temporada a galera já tinha comentado que essas estátuas ou pelo menos algumas delas poderão virar skins né, no futuro e pelo jeito a skin da Banana vai ser de fato uma skin que vai ser lançada no futuro do jogo então a estátua né, da Banana Dourada que aparece dentro do Coliseu ali com esse traje todo aí, digamos que de Gladiador e tudo mais vai ser lançada no futuro né a gente não sabe quando que ela vai ser lançada mas como ela apareceu atrás aí dessa tela de carregamento e está se mexendo né ou seja, com certeza a skin vai ser lançada em algum momento no futuro aí você me pergunta Iva Gabs, vai ser um estilo novo pra skin do Banana padrão ou vai ser uma skin totalmente nova sendo vendida na loja? bom, todo mundo sabe né a skin do Peixoto, por exemplo ultimamente só recebe novas skins, tá ligado? apesar de mudar somente o traje do Peixoto a Epic Games sempre lança né sendo uma nova skin já que o Peixoto faz muito sucesso aí na comunidade e eu acredito né que a mesma coisa vai acontecer com essa versão do Banana vai ser uma skin né totalmente nova sendo vendida na loja e não vai ser um novo estilo pra quem já tem a skin padrão aí do Bananão na conta, ok? e manos, uma parada que eu achei bem interessante é uma teoria que foi postada lá no Reddit a respeito de um possível tema aí da próxima temporada no caso não é o tema da temporada 6 do capítulo 2 esse post aqui né foi publicado pelo usuário TheBind e olhem só o que ele escreveu ok, me escutem na temporada 4 do capítulo 1 né o tema do jogo foi de super-heróis tá ligado? pra quem não lembra tinha as skins lá do Carboneto do Omega as skins tinham esse tema de herói também assim como na temporada 4 do capítulo 2 da temporada passada que foi totalmente dedicada a heróis né no caso heróis da Marvel ou seja as temporadas 4 né as duas que já tiveram no jogo um tema muito parecido a mesma coisa mais ou menos com a temporada 5 dos dois capítulos no capítulo 1 a temporada 5 né se chamava Mundus Colliden e essa temporada 5 do capítulo 2 essa temporada que estamos agora no momento tem a ver né com o ponto zero e de certa forma também né tem uma certa ligação aí no mesmo tema né e olhem só a temporada 6 do capítulo 1 o tema principal né foi o Cubo Kevin a ilha flutuante né chegou no mapa naquela época a ilha né ficava andando pelo mapa fazendo asunas e tudo mais então ele escreveu o seguinte ali embaixo com essa lista prevejo que a temporada 6 do capítulo 2 também terá um tema né a ver com o Cubo Kevin um tema de energia de matéria escura e as mudanças do mapa também foram muito parecidas na temporada 5 do capítulo 1 a principal mudança né foi que eles colocaram o bioma de deserto né colocaram areia no mapa e nessa temporada 5 do capítulo 2 também a mesma coisa a principal mudança no mapa né foi toda essa areia que chegou ali no centro do mapa e na temporada 6 do capítulo 1 a principal mudança né foi a ilha flutuante e ali no final ele escreveu então será que na temporada 6 do capítulo 2 será que eles podem quebrar a ilha fazendo com que partes dela comecem a flutuar no ar bom isso aqui no final apenas uma teoria dele né em relação a mudança no mapa na próxima temporada mas o principal né digamos que argumento desse poxa aqui é que o tema da próxima temporada vai ser o mesmo tema da temporada 6 do capítulo 1 ou seja uma forte ligação né com o Cubo Kevin com a matéria escura alguma coisa do tipo então vocês realmente acreditam que isso pode acontecer digamos que a Epic Games repetiu os temas aí das temporadas de cada capítulo digamos que estamos num loop né afinal realmente é muita coincidência que as duas quartas temporadas tiveram tema de heróis as duas quintas temporadas tema né com relação ao ponto zero fenda coisa do tipo né digamos que a areia chegando no mapa também aí você me fala mas Vagabes a primeira, segunda e terceira temporada não teve nada a ver com os temas das temporadas lá do capítulo 1 só que vale lembrar vocês que a história do Fortnite só começou na quarta temporada do primeiro capítulo as três primeiras temporadas da história do jogo não tiveram um tema específico né por isso que não dá pra dizer né que as três temporadas tiveram um tema né parecido com o desse capítulo também por isso né que faz sentido que a Epic Games está repetindo os temas a partir da quarta temporada porque foi nessa temporada né que começou a história de fato do Fortnite mas como disse pra vocês né são apenas coincidências teorias por enquanto claro nada confirmado mesmo assim deixe embaixo nos comentários se você gostaria ou não que o tema da próxima temporada fosse digamos que parecido com o tema da sexta temporada aí do primeiro capítulo do jogo e mano outra coisa pra comentar é sobre um desafio que está bugado hoje né foi liberado um desafio para você banhar se no tanque roxo em chaminé chamas cantes e como dá pra ver na tela a Epic Games vai completar essa tarefa automaticamente para todos os jogadores por conta desse bug que estava impedindo né muitas pessoas de completarem essa tarefa tá então se você não tava conseguindo completar esse desafio né fique ligado que agora vai ser completado automaticamente aí em todas as contas para todos os jogadores ok mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui se você gostou né da skin do Banana Gladiador que aparece aí no Coliseu né como uma estátua gigantesca aparentemente vai ser uma nova skin né sendo vendida na loja se você gostou né já vai se preparando os e-bucks quem sabe ela pode ser lançada aí muito em breve por enquanto claro não foi vazado a skin nos arquivos acredito né que na próxima atualização ela já vai ser vazada vai ser encontrada de fato nos arquivos do jogo então se isso acontecer no futuro obviamente eu vou atualizar vocês por aqui no canal também e se você gostou do vídeo mano deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito e claro né também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes para todo mundo ver né a imagem vazada então das skins aí de parceria com o Alien né que vão ser lançadas o Alien Xenomorph e também a Ripley e também para todo mundo deixar nos comentários o que acha da possibilidade do tema da próxima temporada ser parecido com o tema da temporada 6 do capítulo 1 se isso de fato vai ser interessante ou não por enquanto claro apenas uma teoria mesmo assim achei interessante né discutir com vocês aqui no vídeo de hoje ok mas então é isso manos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou e eu fui